Eu não estou interessado em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia, nem no algo mais Nem em tinta pro meu rosto, oba-oba ou melodia Para acompanhar bocejos, sonhos matinais Eu não estou interessado em nenhuma teoria Nessas coisas do Oriente, romances astrais A minha alucinação é suportar o dia a dia E meu delírio é experiência com coisas reais Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher Sozinha, bloodins e motocicletas Pessoas, cinzas normais Garotas dentro da noite Revolver, cheira cachorro E os humilhados do parque com os seus jornais Carneiros, mesa, trabalho, meu corpo que cai Doitava andar e a solidão das pessoas Dessas capitais A violência da noite O movimento do tráfego Um rapaz delicado e alegre que canta e requebra É demais Cravos e espinhas no rosto Rock, hot dog, play it cool, baby Doze jovens coloridos Dois policiais Cumprindo seu duro dever E defendendo seu amor E nossa vida Cumprindo seu duro dever E defendendo seu amor E nem sempre A nossa vida Mas eu não estou interessado Em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia Nem no algo mais Longe o profeta do terror Que a laranja mecânica Anuncia Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Amar e mudar Nere é só um leito E um dono Certo um leito E um dono Certo um leito 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 Marco